Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Sr. Secretário, Sras. e Srs. Deputados. Este debate veio em boa hora. E veio em boa hora porque ontem tivemos todos conhecimento da intenção e da decisão do Governo em rever o modelo de gestão portuária, que era de facto uma das promessas que este Governo tinha feito a quando das eleições. E essa revisão foi dita desde sempre que o principal e mais importante objetivo da mesma era a redução dos custos de contexto e da fatura inerente à componente dos transportes. E esse cumprimento foi feito não de forma leviana, não de forma pouco pensada, e resultou do estudo e da análise das diferentes alternativas e daquilo que deveria ser o novo modelo de gestão. E esta decisão é também uma decisão que vem ao encontro de muitas das posições dos diferentes partidos aqui presentes na Assembleia. Não é uma decisão contra todos e contra todas, é uma decisão, sim, que vem, de facto, na linha daquilo que todos os partidos têm defendido. Uma decisão, inclusive esta decisão, tem até aqui um fator de consenso em relação àquilo que os diferentes partidos pensam. E aquilo que é a Assembleia, a Constituição da Assembleia, que é a representação de todo o povo madeirese, podemos dizer que é uma decisão que vem, acima de tudo, favorecer e beneficiar todos os madeireses. É óbvio que esta decisão tem que ter em linha de conta diferentes situações. As situações daqueles que já estão a operar neste momento, a situação daqueles que trabalham nesta área, quer na operação portuária, quer em tudo o que envolve esta decisão e a gestão do modelo portuário. E, portanto, é uma decisão que não é contra nada e contra ninguém, é sim a favor. E aquilo que eu queria dizer é que o interesse particular jamais poder-se-á sobrepor ao interesse geral. E, portanto, tendo como base o interesse geral e a defesa do interesse dos madeirenses, eu gostaria que o Sr. Presidente nos pudesse dar mais pormenores sobre aquilo que vai acontecer em relação à alteração do modelo de gestão portuário. E terminava dizendo, há uns que falam e brincam com a confiança e há outros que são, de facto, de confiança. Sr. Deputado, Sr. Deputado Carlos Rodríguez. Queria esclarecer ou complementar a informação que está disponível, dizendo o seguinte. A decisão do Governo Regional da Madeira, em consonância com aquilo que entendemos sobre o interesse do povo da região autónoma da Madeira, e após estudos exaustivos sobre a problemática e todas as variáveis que implicam a gestão portuária, baseia-se no seguinte. Na revogação da licença emitida em 18 de março de 1991, terminar o regime de licenciamento com a escultação, nos termos da lei, do operador, e, posteriormente, abrir um concurso público internacional para a operação portuária na Madeira. Com as vantagens de, não havendo um modelo de concorrência inter e interaportos, garantir, nesse caderno de encargos, que a atividade portuária oferece uma qualidade de serviço de excelência aos madenenses, existe um controle de preços repraticados pelo concessionário e existe a obrigação do concessionário de fazer investimentos e assegurar a manutenção das infraestruturas, porque isso, para nós, é determinante, com consequente baixa de preços na operação e no transporte de mercadorias. É essa a decisão que foi tomada. Hoje, vai a Conselho de Governo a revogação e a deliberação sobre a revogação da licença, segue-se o procedimento da escultação do atual concessionário e, posteriormente, vamos preparar o caderno de encargos, que será, obviamente, o conhecimento de vossas excelências para abrir o concurso público internacional. Não tenho nenhuma dúvida que isto corresponde às expectativas e àquilo que são os ritmos anseios da população da região autónoma da Madeira, sendo este desiderato, um desiderato transversal, penso eu, a todo o espectro político representado nesta Assembleia. Queria dizer a vossas excelências que o Governo e a presidência do Governo não terá qualquer problema e não se cederá a qualquer pressão de natureza política ou extrapolítica relativamente a esta matéria. Nós estamos aqui para assegurar um bom serviço público à região e estamos aqui para garantir a prevalência do interesse público relativamente aos interesses particulares. Obrigado por assistir! Obrigado.